Irrigação de precisão é um assunto bem importante para o produtor rural. Para isso eu estou aqui na Vale acompanhando a Agrobrasília. Vinícius, me conta um pouquinho mais sobre as novidades na questão de irrigação. Nós temos bastante novidades aqui no nosso estande. Fizemos uma série de lançamentos na AgriShow e devido a importância da Agrobrasília trouxemos esses lançamentos para cá para mostrar para o pessoal aqui do PADF as melhorias que a gente consegue aplicar nos nossos equipamentos de irrigação. Então nós estamos lançando aqui, nós trouxemos para cá os pneus Renogator. São pneus rígidos que podem ser adaptados em qualquer pivô. E tem uma série de benefícios. Dentre eles, eles demandam menos manutenção do suco, aonde passa o pivô. Eles não dão manutenção, você não precisa encher um pneu. É um pneu rígido, ele não fura, não tem problemas. E uma outra coisa que ele faz é minimizar o problema de furto, que infelizmente está sendo comum aqui na região. Então ninguém vai roubar um pneu desse para colocar num trator. Não é possível porque ele é rígido, ele é feito para pivô. Vinícius, também uma particularidade dele é que ele é derivado do milho, uma importante questão na sustentabilidade. Como foi que ele surgiu? Sim, a gente... A Vale vem procurando alternativas que sejam ecologicamente corretas. Então pensando nessa pegada verde, a gente vem procurando desenvolver produtos que estejam condizentes com o que a gente quer para o futuro. E esse pneu, ele usa um material plástico e parte desse plástico, ele é derivado do milho. Então se a gente pode minimizar de alguma forma algum problema de poluição na produção, vamos produzir uma coisa que seja mais limpa. Bem bacana, Vinícius. Outro lançamento que vocês têm aqui é o Smart Painel. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais como é que ele funciona, como é que ele é adaptável no pivô. A questão do Smart Painel é um novo conceito de painel para os pivôs. Assim como tem um smartphone, uma smart TV, a gente está lançando agora o Smart Painel. Então ele é um painel inteligente. Ele aceita aplicativos, ele aceita sensores, ele aceita uma série de coisas. Então, antigamente você tinha um celular que simplesmente fazia ligações. Depois ele passou a ter outros aplicativos e outras aplicações. Hoje você faz praticamente tudo com o celular. Liga um carro, desliga uma luz, faz algumas coisas, pilota um drone. A ideia é essa. Mexer com tudo no pivô e também a distância. Você sem precisar de ter internet ou um ponto físico e tal, você consegue conectar o seu celular com o pivô. Além disso, ele é mais amigável, ele é touch, você consegue mexer com muito mais facilidade. Vinícius, apenas para finalizar, aquele produtor que tem um pivô antigo, como é que ele consegue adaptar ao Smart? Nós criamos um painel que chama IconX. Esse painel é um painel que não é totalmente funcional. Ou seja, ele não tem a parte de potência, mas ele tem a parte de comando. Como ele tem a parte de comando, é como se a gente colocasse um cérebro novo num pivô antigo. Então, a gente pensou nessa solução exatamente para quem já tem pivôs. Então, se você quer modernizar, colocar telemetria, controlar seus equipamentos à distância, a solução mais barata e mais completa é o IconX. Eu conversei com o Vinícius Melo, aqui da Valley, Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Então, vamos lá.